O que é que vê? É uma baiana queimada, tostada, tá com o azeite de vermelho Ela tem felicidade, tem simplicidade, é gualdosa Por aí, a gente vê que a baiana tem tudo e não tem prosa Tem beleza no andar, tem chamego no pisar Tem perfume de mata, tem um sorriso que provoca Seu olhar é feiticeiro, que faz qualquer carioca Te dá todo o seu dinheiro Quem olha da cidade alta pra cidade baixa, o que é que vê? É uma baiana queimada, tostada, tá com o azeite de vermelho Ela tem felicidade, tem simplicidade, é gualdosa Por aí, a gente vê que a baiana tem tudo e não tem prosa Tem beleza no andar, tem chamego no pisar Tem moleza no xingar, tem um sorriso que provoca É olhar é feiticeiro, que faz qualquer carioca E dá todo o seu dinheiro Tem beleza no andar, tem chamego no pisar Tem perfume de mata, tem um sorriso que provoca Seu olhar é feiticeiro, que faz qualquer carioca E dá todo o seu dinheiro Quem olha da cidade alta pra cidade baixa, o que é que vê? É uma baiana queimada, tostada, tá com o azeite de entender Ela tem felicidade, tem simplicidade, é gualdosa Por aí, a gente vê que a baiana tem tudo e não tem prosa É uma baiana queimada, tá com o azeite de entender